Alguém da Ásia Banda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor Vou fazer tudo o que eu posso fazer, eu vou Tenho muito pra dar, eu vou O Evangelho pregar Como virão se não há quem pregue Como pregar se ninguém se dispõe a ir Como crerão naqueles de quem nada ouviram Es-me aqui, eu vou Es-me aqui, Senhor Es-me aqui Eu vou, eu vou Vi um menino na Rússia olhar para o céu El Salvador tá chorando por salvação Romênia, Arábia, Saudita, o Iraque Esperam por nós Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China Eu vou Pelo chão do Brasil Eu vou Deus me quer pras nações Como virão se não há quem pregue Como pregar se ninguém se dispõe a ir Como crerão naqueles de quem nada ouviram Es-me aqui Eu vou Es-me aqui, Senhor Es-me aqui Eu vou 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 Obrigado.